Você não pode perder, neste domingo, no Momento Moto, a última parte do nosso mototurismo pela encantadora Croácia. Siga a gente e não se acidente com as nossas exclusivas dicas de segurança. E como sempre, tudo que gira no mundo das motos. O Mundo das Duas Rodas, todos os domingos, às 10 horas.